Em primeiro lugar, claro, com certeza, o Grêmio tá numa má fase sim, tá afundando, rumo ao rebaixamento, tranquilamente, quanto a isso eu não vou negar, mas pra quem sabe ver jogo, sabe acompanhar e ver o jogo do jeito certo, ou do jeito que o Douglas Costa jogou hoje, o Grêmio merecia no mínimo ter empatado o jogo. Mas é que continua aquela frescura de toque, toque, pra trás, toque, toque, não chuta gol, toque, toque, não cruza. Então, o problema do Grêmio tá aí, tem que mudar tudo, entendeu? O Grêmio a partir de hoje tem que botar três zagueiros, como ele tem dois laterais que sabem jogar atacando, que é o Rafinha e o Wanderson, é os dois que tem que jogar, não é jogo Barbosa e nem Cortes, tá? Bota os três zagueiros com o Juan, Jeromel e Kahneman, bota os laterais jogar avançado, entendeu? Tira o Matheus Henrique do meio de campo, bota só meio campista marcador, que sabe marcar, entendeu? E acaba com essa frescura de toque, 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 não, é bico pra frente, é bico, bico pra frente. Chuta gol, chuta gol, cruza pra área, cruza pra dentro da área, chuta gol, cruza pra dentro do gol. Bico pra frente, bico lá pro gol, visar o gol, jogar pro gol, jogar só pro gol, entendeu? Comecem a fazer isso, entendeu? Se preocupar em defender primeiro e bico pro mato e deixar os atacantes resolverem lá na frente, que já muda o cenário, com certeza. Outra coisa que eu vou falar aqui, um amigo meu vai abrir os olhos lá, cara, Léo Scho e o Guilherme Azevedo jogam muito mais que Léo Pereira. Léo Pereira é uma enganação, só tem força e velocidade, mais nada. Outra coisa, o Matheus Henrique, enquanto estiver no meio de campo, o Grêmio não ganha mais nada também, entendeu? Mas graças a Deus que ele vai pras Olimpíadas agora, vai ficar tudo certo, tá? E é isso aí, cara. Outra situação que eu quero deixar bem dita aqui é o seguinte. Tem uns colorado aí, vá mandar coisinha pra mim, só querem mandar coisinha pra mim, mandar piadinha. Domingo tem Grenal, depois do Grenal, domingo, eu quero que vocês mandem um monte de piadinha pra mim. Quero que vocês continuem mandando piadinha pra mim depois do Grenal, domingo. Esse é o problema dos colorados, meu. São muito babacas, muito babacas. Entendeu? Deixa acontecer o Grenal, depois manda piadinha. Entendeu?